Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olá, meus amores, eu estou aqui no meu casamento, eu venho de Peru, digo que estamos vivos agora, mas para mim é o nome de futebol, eu estou aqui no México e ser premiado em os premios sempre ali, vocês não se imaginam, eu quero saber o que é o que é o que eu estou aqui no México, México é a vida que busca de arte e de um país maravilhoso. México, o que é o melhor. Obrigado, México.